Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Hã? Hã? Informação Abre, filho O pai está on de novo, overdose de Israel Espíndola A partir de hoje, o Pulseira de Prata O que é isso, diretor? Respeita Hã? 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 Foca Foca no foca, rapaz Eu sou Israel Espíndola, sejam todos bem-vindos ao Pulseira de Prata A partir de hoje, comigo Isso mesmo Bom, comigo Vamos falar aí de tudo o que aconteceu no final de semana Trágico aqui pra nós Estamos ao vivo na sua TVC HD Canal 13.1 Também pela Cultura FM, diretor Nós estamos ao vivo na Cultura FM? Sim Então anota o nosso WhatsApp Ô, diretor, coloca o WhatsApp aqui pra mim, por favor, na tela Que eu não mudei no espelho, diretor 992-34-45-39 Ó, estou aguardando aí a sua participação Fica à vontade, hein? Pulseira de Prata Israel Espíndola E o WhatsApp na sua tela 992-34-45-39 Obrigado a você que também está nos acompanhando pela Cultura FM Três Lagos E, claro, também pelas redes sociais Facebook.com, JP News MS E facebook.com, Cultura TVC Facebook, Instagram e também esse arroba é do... Ah, não, é só Facebook e no Instagram Nós estamos aí ao vivo Pra você acompanhar Tá certo? Muito bem Ô, diretor Já estou nesta câmera Ó, olha o tamanho desse cenário, diretor E este animal E este... Muito obrigado, diretor E esse animal cavalar de quase um metro e oitenta e nove Ó, fica piquiririm 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 Cadê o pulseirinha? Cadê o pulseirinha? O pulseirinha está de férias Então você que já está reclamando aí Cadê o pulseirinha? Calma Ele está de férias E logo, logo ele estará aqui comigo também No início da tarde Pra levar você toda a informação policial E ele vai fazer companhia comigo Tá bom, fedido? Será que o fedido está nos escutando? Está nos assistindo? Onde será que está o pulseirinha, hein? É, rapaz Ô, diretor Vamos já dar início, então, falando aí Desse feminicídio que aconteceu Neste final de semana O assunto que já foi aí Destaque no RCN Notícias Já foi falado aqui no TVC agora Inclusive, o Alfredo Neto Acompanhou de perto Esse feminicídio que aconteceu aqui Em Três Lagoas Daqui a pouco o Alfredo tem mais detalhes Isso porque a gente quer saber o que aconteceu A partir de agora, ó Porque esse cidadão que está na sua tela aí Além de matar a ex-companheira Ele também tentou aí Tentou feminicídio com as amigas Essa é a vítima, né, diretor? Essa é a mulher aí A vítima desse crime horroroso Esse crime que chocou aí a nossa cidade Mais um crime Gente, plena semana Que nós iríamos Que nós iremos Comemorar aí O Dia Internacional da Mulher É manchado É manchado Sangue De uma vítima Por conta De um cidadão Que não aceita O fim do relacionamento Quantas vezes Nós Quantas vezes Eu, Israel Espíndola Venho aqui falar aí De homens, né Que não aceita aí O fim do relacionamento Meu filho Não deu certo Filha, anda papai Vai seguir sua vida Vai pescar Vai jogar bola Eu sempre digo aqui, ó Você Casado Você casado Você pode ter certeza Toda rodinha de churrasco Tem aquele cara Que fala Minha mulher é que manda Minha mulher é que manda Minha mulher não dá paz Minha mulher não deixa eu pescar Minha mulher não deixa eu jogar bola E quando o cara Tem a oportunidade De seguir a vida Olha o que ele faz Olha o que Deixa lá, diretor, por favor Olha o que aquele cidadão faz E o pior Além dessa mulher aqui, ó Além dessa vítima aqui Que a família hoje tá chorando, né Tá desgostosa aí Chorando A morte Esse aí é o canalha Esse aqui é o canalha Depois ele que Ah, eu queria morrer Ah, eu queria morrer Ah, a polícia me matou Não vai morrer não, filho Você não vai morrer Você vai Aqui a vítima É a sobrinha É a sobrinha da... E era pra ser também, né Aquele... Pois é, ela matou duas mulheres Essa aqui é a mulher A espanheira E aquela lá era a vítima A sobrinha Agora, você adivinha por quê? Já foi falado Eu sei que já foi falado Ah, e a mulher Essa aqui é a vítima Essa é a vítima Eu sei que nós já falamos Desde cedo nós estamos falando desse caso Foi falado no RCN Notícias Foi falado no TVC Agora Por que que você fez isso? Canalha Por que? Por que você cometeu essa barbárie? Ah, eu criei os três filhos dela E as amigas dela falaram que ela tava me traindo É motivo? É motivo? Não é motivo, gente Pelo amor de Deus Tem coisas que... E se for comprovado Se não for comprovado A traição Deu, ó Ó, me traiu Me traiu Então tá bom Me traiu Filha Passar bem Vai ser feliz Eu vou seguir minha vida Não Foi lá, cometeu essa desgraceira Na semana que a gente comemora-se aí O Dia Internacional da Mulher Cometeu essa desgraceira Com a família da vítima Com a família da sobrinha E com a própria família dele Porque a família dele não tem nada que ver Com a situação dele Você entendeu? A família desse crápulo Não tem nada a ver Com a atitude dele Eu vou ao vivo com o Alfredo Neto Ô, Alfredo O Alfredo tá aqui comigo Aqui ao vivo Lá na porta da delegacia Desde ontem Acompanhando esse caso Desde ontem Aí seguindo aí Como é que tá a situação A partir de agora Já foi falado já Os motivos Como aconteceu Quero saber A partir de agora São 12 São meio-dia E 38 A partir de agora Como é que a Polícia Civil Segue com esse caso Muito boa tarde, Alfredo Olá, boa tarde, Israel Seja bem-vindo ao Pulseira de Prata Sucesso aí nessa nova empreitada Agora O chicote vai estralar pra ele Porque além de Responder pelo duplo feminicídio Ele também vai responder Por dupla tentativa de feminicídio Porto ilegal de arma de coco Porto ilegal de munição E, é claro Isso vai se somar com a pena Que ele já foi condenado A tempos atrás Por um homicídio praticado No interior paulista Ou seja, reincidente No crime de tirar a vida de pessoas Agora A Polícia Civil Está à procura De informações Imagens de circuito interno Imagens de celular Das pessoas que filmaram Bastante Bastante coisas ali Que aconteceram Algumas imagens Que possam Vir a somar Ao boletim de ocorrência Ao inquérito Para que A pena seja consolidada O julgamento Seja consolidado Na hora Que for a júri popular O José Barbosa Do Santos Agora A tarde Está previsto O depoimento De duas vítimas Que por milagre Escaparam De ser mortas Pelo José Ele que Após atirar Pela primeira vez Contra A Mariane Com um tiro nas costas E ela tentar correr Cair E ser alvejada Com um segundo tiro Na cabeça As outras duas pessoas Que estavam ali Tiveram a arma Apontadas Para elas E o José Chegou a puxar O gatilho Mas a arma Falhou Ao ver Que a esposa Iria fugir E ele não Conseguiria Matá-la O José Deu um tiro No abdômen dela Foi atrás E deu um tiro Na cabeça Finalizando com a vida Dela ali Na cozinha da casa E depois chutando O corpo da mulher Que estava agonizando No chão Cruel Covarde Uma barbárie Imaginamos Que Cenas de horror Que aquelas crianças Testemunharam E o trauma Que essa família Vai ter Porque quando Se há uma discussão Desentendimento Uma desinteligência Que a pessoa Chega ao limite De matar A gente ainda não Compreende Porque chegou A esse ponto A gente fica pensando Que não é necessário Matar Agora Matar as pessoas E ainda chutar O corpo da pessoa Agonizando no chão Ficou Um pouco ali Revoltante A situação Para aquelas pessoas Que conviviam Com As vítimas Agora Trata Adan Adan está tratando Esse caso aí Com maior rigor e empenho Para juntar O máximo de provas Possíveis Para que Qualquer defesa Que venha pegar o caso E defender O José Barbosa Tenha um pouco De dificuldade De alegar Que ele agiu Por emoção Que ele agiu Por instinto Ou por defesa Da honra Já que é o que ele dizia Que por ter criado Os três filhos dela Ter sido O relacionamento Rompido Ele se sentia abandonado Traído E acreditava Que as amigas Da vítima Estaria atrapalhando O relacionamento Dela E levando ela Para o mau caminho Já que Ele se incomodava Com ela Seguir a vida Que ela Tinha direito De seguir Agora O caso Fica um pouco Mais complicado Para ele Israel Tá certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação Rapaz O Alfredo Está desde ontem Correndo atrás Desse caso Foi lá No onde aconteceu O crime Está na delegacia Apurando Toda a informação Sobre este caso De feminicídio E daqui a pouco Olha só Aqui diretor Muito obrigado Daqui a pouco Nós iremos falar Também Do caso De homicídio Se tem o homem Que não aceita O fim do relacionamento E foi lá E executou a mulher Aqui em Três Lagos Também tem a mulher Que não aceitou O fim do relacionamento E ó Pum Pum Duas facadas Num cidadão Que não tinha nada a ver Já estava seguindo A vida dele Em paz Gente É como estava hoje No RCN Notícias A gente estava recebendo Ali uma enfermeira Que trabalha Nessas questões sociais Ela está dizendo Não adianta Julgar Os motivos Que levaram A essas pessoas Cometer esse crime No caso do José Aí ele vai ter que pagar Na justiça Vocês viram lá O Alfredo falando Que ele estava em cima De uma pedra Com revólver Atirando na polícia Que ele queria morrer Para tipo assim Ah eu vou morrer E vou ficar inocentado Vou me inocentar Que negativo Pode sim Inocentar Da justiça dos homens Mas na justiça divina Meu irmão Essa não tem escapatória No sábado A mesma coisa Uma mulher Foi lá na casa Do ex-companheiro E ó Duas facadas E acabou tirando aí A vida De um cidadão Infelizmente E mulher de 85 anos Morre a ser atingida Por peça de caminhão Na BR-158 É isso aí diretor O Jean está na linha Opa Então vou colocar o Jean Aqui direto de Paranaíba Porque lá também O barraco pegou Meu amigo É isso mesmo Jean Final de semana Aí o bicho pegou Aí na cidade Com certeza Rafael Boa tarde a você Boa tarde a todos Que acompanham O Cruzeiro de Prata Olha O acidente aconteceu Na tarde de ontem Por volta das 14 horas Na BR-158 A vítima é Maria Otília Amazone Martim De 85 anos Ela morreu após ser atingida Por uma peça de caminhão Que se soltou No momento Que os veículos se cruzavam De acordo com a ocorrência A Polícia Rodoviária Federal PRF Foi acionada Foi informada A respeito desse acidente Na BR-158 Próximo à Vila Raimundo Com vítima fatal Enquanto a equipe policial Seguia para o local dos fatos Em sentido a cidade de Cacilândia Cruzaram com o veículo Que pediu socorro No interior do carro Estariam cinco ocupantes Sendo que a passageira Que estava no banco dianteiro Teria sido atingida Por uma peça de campana De caminhão E já estaria em óbito Ainda assim Os policiais Voltaram as vítimas Até a Santa Casa Aqui de Paranaíba Segundo o homem De 36 anos Condutor do veículo Em que estava A mulher de 86 anos Eles seguiam na rodovia Sentido Cacilândia Paranaíba Momento em que Ao cruzar Com duas carretas Em sentido oposto Uma peça de campana Teria se soltado De um dos caminhões E atingido o veículo Vitimando a passageira Que estaria aí No banco da frente Que veio a óbito no local A ocorrência foi registrada Na primeira delegacia Aqui de Paranaíba Como morte a esclarecer Israel Ô meu amigo Também teve barraco Em família Por causa da cachaçada Não é não? O povo exagerou Na cachaça E aí briga Teve briga em família Quebra pau em família Ô Israel Segundo o boletim De ocorrência A polícia militar Foi acionada A comparecer No bairro Jardim América É por volta da Meia-noite e dez De sábado Onde estaria ocorrendo Aí uma briga Entre familiares No local Em contato com Uma mulher de vinte e dois anos Essa disse aos policiais Que teria ido Até a casa dos irmãos E em dado momento Começaram ali Iniciaram a discussão Discordaram de alguns fatos De alguma situação E começaram ali Uma discussão Que resultou Em agressões físicas A mulher Alega Ter sido agredida Pelo homem de cinquenta anos Com soco na cabeça E recebido ainda Golpes de facão No seu ombro Causando ferimentos E que Teria sido aí Desferido Esse golpe Por uma mulher De trinta e sete anos Já essa mulher De trinta e sete anos Informou aos policiais Teria sido atingida Aí por um bloco De tijolo E teria sofrido Ferimento aos braços Diante aí Desse quebra pau De agressões Recíprocas Aí A polícia Encaminhou Todos envolvidos Até a primeira delegacia Onde foi registrada A ocorrência Tá certo Jean Muito obrigado Pela sua participação Toda a informação De Paranaíba É com esse rapaz Aqui ó O cara que fica cuidando Do setor policial Olha aí ó Jean Jean Ótima tarde Pra você Segunda-feira Tá bom? Boa tarde A todos vocês Também Bom trabalho É isso aí E a gente segue Que falando agora Foram doze grandes sorteios Prêmios que fizeram a diferença Na vida de muita gente Centenas de prêmios Sorteados Nas redes sociais E ao longo de toda a programação Das emissoras do grupo RCN Mas agora Chegou a hora Dia seis de maio A partir das onze da manhã Na TVCHD Acontece o sorteio Final da promoção Explosão de prêmios E dei um carro Zero, zero, zero Pra você Isso mesmo Um carro zerinho De aproximadamente Sessenta mil reais Para concorrer Simples Basta comprar Nas empresas Participantes Preencha o seu cupom E ó Boa sorte Eu não sei Quais são as empresas Tá dormindo, né? Só pode Porque todo dia A gente fala Mas calma Vou repetir Eu estou aqui Pra isso mesmo Multissoldas Nem dos produtos automotivos Brasil MediCard Estoque materiais De construção CRCVET Varejando as baterias Contrate Vistoria Depósito de gás Avenida Sorteio final Dia seis de maio Ao vivo Pela TVCHD Mais uma promoção Exclusiva Do grupo RCN Juntos A gente Faz a diferença Meio dia E quarenta e oito Vocês já notaram Aí perceberam A mudança Na nossa grade O RCN Notícias O ACBN Campo Grande TVC Agora O RCN Esportes Dentro do TVC E o Pulseira de Prata Comigo E logo após Por favor Ela na passarela Luz Na passarela Se ninguém canta por mim Eu que canto Por mim mesma Fala amigo Tati e Simon Vem aí Com a casa É sua A casa é minha A casa é sua A casa é de todo mundo Eu estou aqui na 2 Israel Fala pra mim Então tá bom Fazer o convite oficial Pro pessoal de casa A audiência Aqui do Pulseira de Prata Na sequência Coladinha aqui contigo Eu chego Pra fazer companhia Pra você A partir da 1 da tarde Horário novo A gente vem lá Do finalzinho da tarde Agora pro inicinho da tarde E eu faço questão Porque você sabe Que você é o meu convidado Especial Eu não tô sozinha nessa Tem Mari Verdun E todos os dias Eu recebo um convidado Mais do que especial Aqui em casa Que legal Mari Verdun Olha Vai estar bem aqui com a gente A Mari é minha sócia Aqui numa casa sua A casa é mais dela Do que minha Verdade Ela chega quebrando tudo mesmo Na câmera Ela é do babado Ela é do balaco-baco É do babado Então se liga Então acabou Pulseira de Prata Vem ela A Tati Simon A gente vai pra um rápido intervalo E volto já Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo E muito preciso Qualidade e segurança pra você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 De volta com o seu Pulseira de Prata Nessa segunda-feira, 7 de março de 2022 Chegou agora? Não tem problema Eu sou Israel Espíndola E a partir de hoje Eu comando Pulseira de Prata No início da tarde E na sequência Tem a casa é sua Com ela, com a Tati Simão Bom, deixa eu mandar um abraço aqui Diretor, que o pessoal tá cobrando A Luciana Pinheira A Rosido A Estevam A Ari Silva O Maércio Ramed A Denival Develini O Onildo Souza O Alexandre Norato A Erika Cristina Inclusive a Maica Borges Tá dizendo Gente, Três Lagoas Cada dia que passa Está perigoso Não sou daqui Sou do estado de São Paulo Mas sinto medo Misericórdia O problema, ô Maica É a falta de respeito Entre as pessoas Respeitou? Nada disso teria acontecido Não é mesmo, diretor? Vamos direto para a capital? O Eduardo já está pronto Ô Eduardo E esse rapaz aqui Ó, nós temos o Alfredo Que é aqui de Três Lagoas Que cuida do setor policial Temos o Jean Martins Em Paranaíba E esse rapaz aqui Cuida do setor policial Lá na capital Muito boa tarde Seja bem-vindo A Pulseira de Prata Quais são os destaques Direto da capital? Boa tarde Israel Nossos amigos Do Pulseira de Prata Bem-vindo também Israel Ô Eduardo Muito obrigado A gente segue junto aqui Eu quero saber aí O final de semana Foi tranquilo Ou não foi tranquilo? Pois é A gente vai falar Sobre um furto Ocorrido neste fim de semana Na sede da Associação De Mulheres com Deficiência Que fica aqui em Campo Grande Na Vila Palmeira Na região oeste da cidade A associação faz o trabalho voluntário E atende cerca de 60 mulheres Com deficiência Levando ajuda psicológica Social, jurídica E inclusive com doações de alimentos Para essas famílias E na madrugada deste domingo Um homem conseguiu entrar no local E levou um tablet Que era usado para os atendimentos A presidente da associação Mirella Bataroli Está neste momento Na sétima delegacia Registrando queixa Ela disse que a situação financeira Da entidade já estava difícil Nesses últimos tempos E agora Ela não sabe como fazer Para consertar um móvel Que é alugado As câmeras de segurança Nas proximidades da associação Gravaram o exato momento Em que o homem O bandido Deixou o local Durante a madrugada deste domingo O suspeito Aparece correndo Pouco depois Das quatro horas da madrugada Assim que uma vizinha Acendeu a luz Para ouvir os barulhos Vindo da casa Que é a sede Da Associação de Mulheres Com Deficiência Pois o local Não funciona Assim de semana A polícia Já está com as imagens Para identificar O homem Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos Convênios e particular Mais informações Ligue no 3919-1190 Bacana Então está aí Hospital Cacemes 3919-1190 3919-1190 Gente, infelizmente O final de semana Foi lavado de sangue Aqui em Três Lagoas Lavado Sangue derramado Feminicídio No domingo E um homicídio No sábado Eu volto novamente Com o Alfredo Neto Que está na porta Da delegacia O Alfredo Explica pra nós Sobre esse caso Dessa mulher Que não aceitava O fim do relacionamento E ó Duas facadas É isso mesmo Alfredo Boa tarde novamente Boa tarde Israel É isso mesmo Rapaz A gente que é Acostumado Trazer essa notícia Banal Dos crimes De feminicídio Violência doméstica Nos deparamos Com um crime De intolerância Irracionalidade Uma mulher Que supostamente Não estaria aceitando O termo do relacionamento E após descobrir Que o ex-namorado Teria começado Um novo relacionamento Acabou aí Perdendo a cabeça E foi até A casa dele Ali na rua K No bairro São João Por volta das duas Trinta da manhã De sábado Como a vítima Esperava pela atual namorada Ele deixou o portão Encostado E a porta da casa Também E foi dormir Acordou com a ex-companheira Que foi identificada Como Edijane Edijane Pereira da Silva De 44 anos Com a faca Que passou No pescoço dele Cortando a jongular A vítima Tentou pedir socorro Mas como o corte É extremamente Profundo A vítima quase Foi degolada E é uma veia Extremamente importante A vítima acabou Tendo esgotamento Instantâneo Morreu ali Nos pés da cama Após O esfaqueamento A suposta autora Desse esfaqueamento Que a gente tem que tratar Agora ainda Como a suspeita Teria ido até o banheiro Lavado a faca Utilizada no crime Se limpado E deixado a faca E ido embora Um dos vizinhos ali Teria visto Ela saindo da casa E falou para a polícia militar Que foi até a casa dela Mas não encontrou a mulher Ali próximo No bairro vizinho Jardim Carioca Na rua dos papagaios A atual namorada Foi quem encontrou O corpo da vítima Ela chegou Para dormir Com o companheiro Na casa E encontrou o namorado Caído Ensanguentado E ligou para o Samui Para a polícia Os vizinhos também ligaram Ao ver o desespero dela Gritando E os policiais Conversaram com ela Ela relatou Que ele sofria Ameaças constantes Por conta Da ex-companheira Que não aceitava O fim do relacionamento Vários moradores Ficaram indignados Com o crime Porque segundo eles O Domingos O Domingos de Souza Era um cara Trabalhador Gente boa Nunca tinha feito mal Para ninguém E era um cara Que todo mundo ali Na região gostava E eles acabaram Ficando indignados E para eles A principal suspeita É a ex-jane Que cometeu o crime Até o momento Não tivemos informações Da polícia civil Se a ex-jane Compareceu Na delegacia Acompanhada De algum advogado Para prestar depoimento Dar a versão dela Se foi ela ou não O que aconteceu A única coisa Que a gente sabe É que Ali foi de forma Unânime Os vizinhos E amigos Apontarem ela Como a principal Suspeita do crime Por conta Da relação conturbada Após o término Do relacionamento Entre os dois Agora A gente tem que aguardar O que vai acontecer No decorrer Da investigação E será Conduzido aqui Pela terceira delegacia De polícia civil Israel Tá certo Alfredo Hoje a gente não teve Tempo a falar Daquele Acidente de trânsito Que vitimou o pastor Mas amanhã Amanhã Nós iremos Falar desse acidente Trágico Também Que é outra Outra coisa Que acontece muito Aqui em Três Lagos Outra célula Cancerija Que é Esses acidentes de trânsito Porque os motoqueiros Não respeitam O limite Alfredo Obrigado Ótima tarde Trabalho para você Meu amigo Amanhã a gente está Junto novamente Tá certo? Opa Até amanhã Valeu Alfredo E assim rapaz Isso é rápido né Rapidinho Rapidinho demais A Tati Simo Já está com a vassoura Com o balde Vai tacar em mim aqui Tá a Mari Verdã Quebrando tudo Eu nem falei Nem mandei um beijo Para você Chuchu Solou para mandar um beijo Mas não mandei Mas fica assim Amanhã Eu mando um beijo Para a Chuchu Mas o diretor Só porque o pai Está bonito Ó Estiloso Camisa 10 Ou na pista Ótima tarde Para vocês Fiquem com Deus Vem aí A casa é sua Com ela A Tati Simo Tchau Teira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Tchau Tchau